Ao longo dessa última semana de 2023, um assunto que ganhou repercussão aqui no Balanjo Geral foi a onda de violência na cidade de Nanuco. Você está se lembrando disso, né? Infelizmente, o município da região Nordeste Mineira voltou a ser destaque no cenário policial por conta da disputa entre grupo de criminosos, né? E tem uma reportagem aqui sobre esse tema. Pode balançar. O ônibus em chamas foi atacado por uma quadrilha. O veículo foi parado na LMG 719, que liga o centro ao aeroporto em Nanuco. Os bandidos levaram dinheiro do motorista e atiaram fogo para facilitar a fuga pelo Matagal. A PM busca por suspeitos. O ataque ao ônibus ocorreu após a morte de um adolescente de 15 anos. Ele atirou em militares para tentar escapar da prisão em Serra dos Aimorés. Ainda na semana, nasci o Cardoso Santos, de 63 anos. E o filho dele, Tarcísio Pereira Cardoso, de 31, foram mortos dentro de casa por uma quadrilha enquanto dormiam. Horas antes, Vinícius Andrade Silva, de 26 anos, foi assassinado quando chegava em casa. O comando da PM espera ajuda da população para prender os suspeitos. As equipes da Polícia Militar, desde esse momento, então, está em rastreamento para localizar, prender e dar uma resposta à altura a esse fato grave que aconteceu aqui na cidade de Nanuco. Chamamos a atenção desse fato para que a comunidade também nos apoie, realizando denúncias anônimas, ligando para o 190 ou para o 181, que é o Disque Denúncia Unificado, passando informações de possíveis locais para a localização desses suspeitos e também de armas de fogo. Garantimos o sigilo absoluto dessas denúncias anônimas. A situação em Nanuco se assemelha em 2022, quando a disputa entre grupos rivais pelo território do tráfico de drogas colocou a cidade em destaque no cenário da criminalidade no Estado. A polícia e o judiciário se uniram e reverteram a situação. Porém, novas lideranças surgiram e essas lideranças tentam novamente repetir a história. No início do mês, um casal foi morto dentro de casa com requintes de crueldade. Uma quadrilha suspeita de invadir o imóvel e atacar as vítimas. Delegado de homicídios em Nanuco, Luiz Bernardo, diz ter reforçado as equipes de investigadores para identificar e prender os suspeitos pelos crimes. O policial tranquiliza a população quanto às ações para manter a paz em Nanuco. A situação está sob controle. Trata-se de uma guerra, não de hoje, que já acontece na Nanuco, entre grupos rivais ligados a facções criminosas e a polícia civil cega o encalço dos criminosos.